Cara, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Campo Grande, Big Phil. O maior bairro do Rio do Brasil, pô! Na América Latina, né? Bem, deve ser, se bobear sim, mas no Brasil eu tenho certeza, já tá lá, já tá carimbado lá, pô. Já é todo dia, jota. Não tem maior, não. É, então, nasci na Vitor Alves ali, né? Que é a rua que dá direto acesso ao centro. E isso foi lá em 1972, né? Ei, Túlio! Caraca, esse arquivo... Pô, calma, eu falei de arquivo de aço, arquivo antigo, mas tem que iria, você tem? Então, aí, eu nasci ali, na Vitor Alves, e agora eu vou completar, né? Completei em 1951 e tô aí. Quando foi... Quando foi... Na verdade, eu não era muito bom na escola, não, né, bem? Mas eu... Bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui! Mas... Mas, como sempre, tudo que eu me propus a fazer, independente que eu gostasse ou não, eu sempre fui bom no que eu fiz. Que eu digo assim, eu sempre me dediquei, separei um... Um momento pra aquilo poder fazer acontecer, correto? Exatamente. E o tempo foi passando, a gente vai crescendo, vai evoluindo, aprendendo. E eu era um cara, né, cara? Eu sempre gostei de ter festa, ter os amigos presentes, sempre gostei de... Eu lembro, sempre. Toda oportunidade que eu tinha, eu gosto até hoje de comemorar, eu comemoro todas as coisas que eu posso, porque um dia eu sei que a gente vai se reunir no enterro de alguém. Então, eu prefiro no enterro me reunir, fazendo uma festa, do que no enterro. Eu acompanho, eu acompanho, eu acompanho o teu Instagram, olha, eu tô lá... Qualquer dia desse eu compro um ticket aqui? Qualquer dia desse eu compro um ticket aqui? Deixa eu botar aqui o nome da gente aqui. Para você, é só 12 horas, pô. É verdade, é verdade, é verdade. Eu tô em Londres, pô. Só 12 horinhas. É rapinho, é 2 minutos, 2 minutos. Pô, então, vem aqui na minha casa, pô. Semana passada, semana... Pô, aqui é louco, você também tem 12 pra cá, né? Mas enfim, vamos lá. Minha filha tá lá, né? Minha filha tá lá. Isso, tu falou. Semana passada eu fui a Londres, lá acabou que foi corrida, até bem voltei muito rápido, nem fiquei muito tempo lá, não. Mas ela tá bem, né? Tá tudo certo lá, né? Ela acabou de chegar em Amsterdã. Ixi, é bacana, já fui lá bacana. Amsterdã é show, cara. É assistindo ainda, daqui a pouco ela entra. Ah, é? Ah, tá, deve tá aí. Já tem uma galerinha aí. Já, pô, já agradeço aqui o pessoal que tá entrando aí. E daqui a pouco eu vou ver aqui, mais ou menos, os comentários que tiver e tudo. Mas já agradeço, já te chamou todo mundo, família. Ih, rapaz, já tem bastante gente aqui, rapaz. Daqui a pouco a gente vai agradecer, cara. Ih, Kleber Gomes, Willian Machado, Willian Machado, Ana Lúcia Gomes. Ih, rapaz, até a galera que agradeço a todo mundo. Já, já, te vai. Então, daqui a pouco a gente se pede tanta coisa pra falar, vai voltando um pouquinho lá. Assim que é bom, assim que é bom, Gito. Ó, um pouquinho só da tua filha, então. Poxa, fico feliz com a tua filha, a gente vai falar sobre isso, né, que ela se formou agora, tá fazendo um caminho. Ano que vem ela se forma. Tá se formando aí, pô, já se formou ano que vem, ela se pode agradecer. É diferente, então, o processo aí na história é um pouquinho diferente que eu andei falando até com o Marconi. O Marconi, semana passada, eu fiz uma live com o Marconi, ele tá aí também, tá perto de você aí, vou ver se eu encontro vocês dois, quando eu for aí, vou unir a galera, vou unir a galera aí. Eu sei que o Léo também tá aí, o Léo parece que tá aí também, né? Léo tá, pô, Léo tá. Então, treina aí, então, treina aí, hoje ele tá na Tasmânia, hoje ele tá na Tasmânia. Qualquer hora dessa, vamos fazer, vamos fazer, vamos reunir Campo Grande aí, tem a galera aí que eu sei, tem a galera aí. Tem a galera de Campo Grande, É, eu tô cheio, tô sabendo. Ó, vamos voltar um pouquinho lá. A escola, tu já falou que era igual a minha, a gente tava ali na dificuldade, mas quando era, quando se propunha a fazer alguma coisa, sempre se propôs a fazer uma coisa legal, né? quando ele começou, quando ele começou essa história do box, do kickbox aí, como é que foi isso aí, cara? Conta aí pra gente. Não, cara, foi o seguinte, eu, eu era o moleque que eu vivia apanhando de todo mundo, velho. parra, 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 eu, parra, parra, tu não, não vem com essa, não, eu não vou fazer o começo, né? Olha, até meus 14 anos, eu entrava na porrada de todo mundo, velho, porra, vou falar em inglês, vou falar em inglês porque ele já tá fera, I don't believe in that, I don't believe in that. That's the truth, my friend, that's the truth. Meu irmão, eu vou te falar, eu era um cara, eu ia pra pelada, rapaz, a pelada, Léo, meu irmão, Domênico, Dés, os caras tudo, mano, aí, os únicos que me apoiavam eram Domênico e Léo, o resto, porra, o resto me metia porrada, acabava o futebol, que ele tava em cima de mim, eu falei, pô, mano, essa coisa vai acabar. Foi bom. Uma vez na casa de Quiquinho, mano, aí a gente tava jogando a sinuca, aí Rete, Rete, um grande amigo também, paraquedista. Sei quem é Rete. Rete, paraquedista também, aí Rete virou pra mim, botou dentro da minha cara, mano, e falei, eu vou te meter, ele é a porrada, eu falei assim, não, mano, não vou ficar apanhando, não. Mano, eu saí na porrada com o Rete, mano, e meti na porrada de Rete. Mano, eu tô indo pra cá, eu nunca mais apareço pra ninguém. Aí, botou a capa de superó, botou a capa de superó, aliás. Aí ele falou assim, pô, se eu meti a porrada de Rete, eu vou meti a porrada de Rete. Tava bom o negócio ainda, né? Aí, eu conheci Jorge Tuco, que é meu irmão de criação, né? Conheço também, conheço. Aí Jorge falou assim, pô, vamos fazer uma luva? Eu falei, vamos fazer uma luva debaixo da garagem, mano. Ele botou a luva, eu botei a luva e saímos na porrada. Ele falou, e ele já era faixa preta. Ele falou, pô, tu tem talento, tu vai pro boxe. Tu vai pro que de boxe? Eu falei, sério, Jorge? É, vamos, vamos, eu me empolguei. Ah, minha irmã. Pô, aí tu me mata de inveja, porque aqui é de manhã, eu não quero começar. Pô, aí vai ficar comigo? Eu vou pedir meu assistente aqui, minha esposa, pra pegar uma dose de mim, eu não vou ficar assim nessa hora. Vai lá, o que que é? Continua, continua, não tira no foco não, não tira no foco não, mano. Aí, ele falou assim, tu tem talento. Eu falei assim, pô, nego, é verdade? Ele é. Pô, comecei a treinar, meu irmão, treinava de noite, de noite, de noite. Pra tu ter ideia, foi uma coisa tão assim, de repente, que o cara florou o que ele tinha dentro dele, né, mano? Aí, ele falou assim, Alex, negão, porque todo mundo me conhecia como negão, né? O apelo do time. Alex é igual. Depois do time, sim, sim. Aí, ele virou, falou assim, com seis meses de treinando, ele virou, falou assim, negão, tem uma, tem uma luta aí, valendo o título carioca, eu falei assim, pô, Jorge, mas tu não precisa subir, a mesma coisa que tu faz aqui, tu vai fazer na inscrição, não importa o cara. Ah, mano, já estava ali, eu falei, eu vou, quer saber? Como é essa? O cara tinha 14 lutas em cima do ringue. Eu sei que a estreia foi assim, uma coisa muito, muito maneira, porque eu dei três nocautes no cara, mas não foi. Tudo ficou assim não? Tudo ficou assim não? Não, 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 puxa e bote não. Irmão, aí eu, eu falei assim, eu vou entrar, né, mano? Pô, primeiro round, não enxerguei nada, apanhei igual o boi ladrão, mas no segundo round, a adrenalina já abaixou um pouco, meu irmão, eu dei três nocautes no cara, dois no segundo assalto e um no terceiro. Só, se, pra você dar um nocaute, o nocaute tem que ser consecutivo, três nocautes no mesmo assalto, você ganha a luta. Sim, sim. Pela regra, pela regra, antigamente, do kickbox, né? Pela federação que a gente estava lotando. Se eu desse três nocautes no primeiro assalto, no primeiro round, no único round, eu ganharia a luta. Só que, não foi, o cara era bom, o cara era bom. Eu sei que a pancadaria comeu tanto, que eu comecei a bater, 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 e eu estava apanhando e batendo, mas confesso que eu não estava muito vendo o que eu estava fazendo, não, porque a primeira vez, cara, que eu subi no ringue, já tinha várias lutas dentro da academia, treino, né? Que, por sinal, você se machuca muito mais na academia treinando do que no próprio... Exatamente. Eu não entendo não, mas eu sei que o pessoal comenta aí que é... É, ali o que vale, mas é uma coisa, eu vou falar por mim, você se dá de todo dentro de uma academia, arrebenta, treina, treina, treina. Quando pisa dentro do ringue, 50% do que tu fez, mano, tu corta, pode ter certeza. É o emocional também, né, cara? É o emocional, entendeu? Mas, eu falei, vou lá, fui e fiz bonito, perdi por ponto, o cara era campeão carioca, com 14 lutas em cima do ringue, a minha era a primeira, jamais ele ia usar essa vitória, jamais, se não fosse por nocaute, não tinha como ser. E aí, todo mundo ficou espantado, pô, mano, o cara é bom, o cara é bom, aí eu comecei a me empolgar, ixi, eu sem empolgar, continuei treinando, 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 em 94, em 94, jorginho, 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 parecido júnior, 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 não lembro, júnior, não lembro, mas o tu, você quer? júnior, era professor, júnior e Juan, que é irmão do Pablo Rex, sim, Pablo Rex também conhece, sim, sim, Pablo Rex, Pablo Rex me botou na furada, depois do tipo, ano, rapaz, rapaz, eu vou pegar Pablo Rex, ele é bom, rapaz, ele é bom, mano, aquilo amassava, paraixoque de fusta com a canela, moleque doido, figura, figura, conheço, ele começou, ele me botou numa federação, que se chamava Cobranco, Confederação Brasileira, de Esportes Amadores, aí eu fui em São Paulo, rapaz, foram três lutas num dia, ganhei as três, eita, moleque, ganhei o título, na época não tinha cinturão, era troféu, um troféu grandão, ganhamos, pô, choco, tá maneiro, em 95, eu fui disputar, o segundo campeonato, né, brasileiro, ganhei, e aí ganhei a seletiva, para ir, para lutar, o sul-americano, na Argentina, opa, é, mas não pude ir, porque eu tive três lesões no cérebro, é, mas, todas elas regressíveis, mas porque era muita pancada, eu, particularmente, eu nunca gostei, e até deixo um aviso aí, para o pessoal que luta, eu nunca gostei de botar protetor de cabeça, porque eu sou caustofóbico, e aquilo me apavorava, eu não conseguia me acostumar com aquilo, de jeito nenhum, então a maioria dos treinos, um grande erro, um grande erro, me lesionou, me lesionou, eu fiquei cinco anos parado, para tu ter uma ideia, quando, em 95, eu defendi, eu lutei, na categoria de 80 quilos, cinco anos depois, eu aconsei os 120 quilos, eu estava falando em ordem sobre isso, até brinquei contigo, porque eu também, nunca mais voltei aos 80 quilos, nunca mais, o máximo que eu consegui chegar, quando eu cheguei na Austrália, eu cheguei com 90 quilos, 91, não consegui, porque também já não dava mais, para descer mais, porque o médico, o meu médico disse que se eu começasse a perder mais, eu ia começar a perder massa muscular, isso não é bom, se perder massa muscular, já passa a ser muito exagero, então, e aí foi isso, mas como sempre, naquela época, nós não éramos muito valorizados, os lutadores não eram valorizados, hoje, graças ao Anderson Silva, Vanderlei Silva, Minotauro, esses caras que cresceram no esporte, sabe, no MMA, mas mesmo assim, o MMA, ele tem que ter um pouco de tudo, então, obviamente, vai crescer o nome do esporte, entendeu? Abra o leque, abra o leque, isso, um cara perseverante, igual a Jorge Turco, um cara perseverante, igual a Pablo Rex, os caras que nunca desistiram, estão até hoje fazendo isso, cara, os caras que... Ah é? Não sabia? Ah é? Cara, é uma perseverança, que dá, não vou dizer inveja, porque inveja é uma palavra ruim, mas te motiva a continuar, motiva, sim, dá inspiração, inspira, eu vi que você voltou agora a fazer os treinos aí, eu vi que você voltou a fazer os treinos, mas como um exercício, né? Depois de 15 anos, só para exercício, não aguento mais, não tá, tá, eu aguento mais, calma, calma, mas dela já apoia mais de 20 anos, isso eu acredito, dela já apoia mais de 20 anos, tá, aqui a gente aprende, conhece, evolui junto, curta, comente, compartilhe, inscreva-se, não custa nada, e aí, e aí, e aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma